Bom dia pessoal, sol lindo hoje, dá uma voltinha, folga Dá uma volta pela Paulista, sol hoje tá ótimo Paulista voltou a fechar o final de semana, domingo né Pra filmar café na bela Paulista Mas olha a fila, dizem que a padaria é muito boa A fila tá grande viu, a experiência boa nessa padaria Nossa senhora, na entrada olha já, esse sorvete isso aqui, que delícia Eita, só delícia Aí ó, fica uma barraquinha E aí E aí E aí E aí E aí Pidiu uma salada de frutas vermelhas Que delícia Depois de 30 minutos O meu pedido chegou Pediu misto quente Ganhei um café de cortesia Mas gente, o restaurante, a padaria é muito lotada Então o pedido é muito demorado É raro os pedidos É, complicado Provavelmente isso é bom Provavelmente se é bom Achei bonito o bagulho Ó E aí Essa padaria é uma padaria famosa aqui em São Paulo Eu gostei da padaria Eu gostei da padaria Mas seguinte, muito lotada É muito confuso os pedidos Muito demorado também Eu gostei da experiência Mas melhorar mais o atendimento Viu, Bela Paulista Olha que legal Ai, eu beijinho já Olha, eu vou lá Uma ideia Olha, olha Uma ideia Vou sair Pesada com as meias Pesada 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 Quem não gosta de uma louça, eu gosto muito, então vem com pratos lindos Saulo, choco de vinho, lembra do choco do Bixiga, mas em Fortaleza, saudade, Saulo Casa das Flores, fica na Paulista, tem um jardim lindo, tem um casarão antigo Caralho, tá, fica de caixão É, eles tem dinheiro, funcionário não Só pra mim Eu como gosto do espoleto, vidinho, ó Que delícia, pediu mama, eu gosto muito, delicioso Ó, o povo vai virar e tem um machucitado, obrigado a você Pra finalizar Obrigado 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 Obrigado